Até que fim galera, agora a gente sabe a data que vai ser revelado a Mi Band 6, eu vou passar todas as informações pra você Isso aí foi um boom agora, eles acabaram de lançar a data sem aviso prévio Então vamos lá, que eu vou passar todas as informações certinhas de como que vai ser a data aí que vão mostrar a Mi Band 6, vamos lá Ainda eu lembro aqui do lançamento da Mi Band 5, foi bem legal ano passado Foi bastante especulatório as funções que teria nela Na Mi Band 6 também né, estamos dizendo que vai vir coximetro, NFC, GPS e outras coisinhas também Mas agora a gente consegue ver mais informações e já tem a sua data que vai ser mostrada né Primeiramente vai ser apresentada a Mi Band 6 e a data de lançamento pra compra vai ser mais pra frente Mas agora a gente vai ter mais informações sobre ela Eu vou até colocar aqui pra vocês a teminha do Android pra mostrar a notícia pra vocês mesmo É mais fácil dessa forma, olha aqui no próprio Canaltech Aquele forma que Xiaomi confirma o lançamento da Mi Band 6 para o dia 29 de março Amanhã, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui domingo dia 28 É amanhã dia 29 segunda aqui Eu vou até passar um pouquinho aqui pra baixo Eu acho que o interessante é isso, pra não dizer que isso é rumor e tal besteira Tá aqui o tweet oficial da Xiaomi falando aqui do seu lançamento aqui É... É... Now6incoming né A Mi Band 6 está vindo Aqui, o que ele diz né, dia 29 de março 7 e meia GMT mais 8 Fiz o cálculo aqui na internet, está falando que isso aqui eu acho que é 8 e meia da manhã Pelo que eu vi na internet é 8 e meia da manhã aqui no Brasil Então vai ser lançado Aqui é 7 e meia da noite lá na China provavelmente E aqui eu vou falar pra vocês aguardarem Eu vou postar todas as novidades aqui no canal Mas tem mais coisas sobre a Mi Band 6, eles postaram isso aqui e tal Mas olha, aqui são a questão dos exercícios Mas tem uma outra foto que eu quero mostrar aqui pra vocês São coisas especulatórias que a gente ainda não sabe Mas é outro pôster aqui da Mi Band 6 Deixa eu ver se eu consigo pegar, é outro site Que eles colocaram mais informações aqui Também sobre a Mi Band 6 Cadê uma... Essa menina aqui que eu vi, eu acho que é alguma chinesa Abigou Não conheço muito bem É até bom conhecer que ela... Eu vi que ela fala muito sobre produtos da Xiaomi Mas não é esse assunto É a questão dessa imagem aqui que vocês estão vendo Eu vou colocar ela bem maior aqui na tela pra vocês verem Mas olha aqui Esse pôster da Mi Band 6 Vocês estão vendo que a watch face Tá como se fosse uma tela infinita Na telinha Ela pode tá até igual a Mi Band 5 Mas acredito que vai ter essa questão da tela infinita Até por isso que teve aquelas fotos reveladas lá da certificação e tal A gente falando Nossa, parece uma foto da Mi Band 5 Então acredito que ela vai seguir o mesmo formato da Mi Band 5 Mas pelo esse pôster aqui da Xiaomi Que é um pôster oficial Parece que vai ter borda infinita na tela da Mi Band 6 Eu ia falar da Mi Band 5 já Então galera Falando pra vocês Aqui é só notícia mesmo Lançamento amanhã Segunda-feira Oito e meia da manhã Provavelmente vai ter algum vídeo Algum evento ao vivo E eles vão fazer lançamento de mais produtos Não somente da Mi Band 6 Mas eu vou estar antenado Pra passar todas as novidades pra vocês E a gente vai ver se ela vai ter GPS Funções a mais E eu espero pessoal Olha eu tô ansioso Tô falando pra vocês Tô ansioso Amanhã vai ter novidade Tá bom? Então logo cedo Já de manhãzinha Posto um vídeo pra vocês Com todas as novidades Da Mi Band 6 Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve agora Vai receber todas as dicas Notícias Novidades Sobre Mi Band 6 Smart Mods Smart Bands E tudo mais Tá bom galera? Um abraço pra todo mundo Valeu por ter assistido E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí